E aí com vocês, eu estou pensando em começar a gravar minhas idos no Snapchat, a ver se funciona essa ideia, se vocês gostaram deixe no comentário, eu sou um cachorro, tenho uma planta na minha cabeça, E aí com vocês, eu estou vendo com vocês, eu sou vocês, você está lutando, eu sou deuncho Jeff LCar Eu não queria um cachorro Então eu vou gravar minhas idos no Facebook Uma coisa estranha Um cachorro aqui Eu sou um pirata